O GOL DO GOLINDA ROGER GUEDDES ROGER GUEDDES Que troca de passes Que jogada do Renato Augusto Que passe do Renato Augusto Fez o break o Roger Guedes E depois o tapa com o classe Lá no canto oposto Para fazer um golaço E abrir o marcador aqui na Neuquimic Arena Roger Guedes Para enlouquecer o bando Para enlouquecer o bando O Corinthians faz 1 a 0 Tem reclamação intensa dos jogadores do Botafogo Mas Vitor Sérgio Rodrigues Que golaço Tchau